Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de modelagem de materiais utilizando teoria do funcional da densidade. Como eu havia dito para vocês, nós vamos utilizar o livro do professor Giustino, Feliciano Giustino, um excelente livro tanto para físicos, quanto para químicos, quanto para engenheiros, e agora engenheiros de materiais, e agora tem física de materiais também, tem ciência de materiais em algumas universidades, tem engenharia física, lá na UPSCAR tem esse curso de engenharia física, e bem, nosso foco aqui é atender toda a emenda da disciplina, como eu já apresentei na aula anterior para vocês, e estudar a parte de mecânica quântica, a parte de teoria do funcional da densidade e as equações envolvidas, não é a parte de estado sólido. Aqueles que tiverem dúvidas na parte de estado sólido podem recorrer aos físicos. O Kitel ou Ashkov, muito bom para os químicos também, e os meninos da química também podem recorrer ao Callister, tudo bem? Que vocês veem respectivamente, estudam respectivamente em física de estado sólido e química de estado sólido, no caso de química de estado sólido, no último período, tudo bem? Do curso de bacharelado em química. Então, o professor Feliciano Justino, o autor do livro, professor Justino, eu conheço o professor Justino, um cara excepcional, super receptivo, já conversei algumas vezes com ele, assisti um seminário dele, não fiz o curso do Quanto Expresso com o professor Justino, fiz no Imperial College, mas assisti a um seminário do professor Justino, Feliciano Justino, em 2009, em Newcastle. Pessoa super bondosa, um fantástico pesquisador, naquela época ele era professor em Oxford, então ele foi até o norte da Inglaterra, em Newcastle, administrar esse seminário, e foi interessante preparar os slides dessa disciplina, porque aí eu fui procurar onde estava o professor Justino, para apresentar para vocês, e vi que os Estados Unidos, novamente, que não é um país bobo, compra as melhores cabeças, né? Então ele convida esses pesquisadores que se tornam expoentes nas áreas e traz para as universidades americanas, grandes universidades americanas. Isso já aconteceu com diversos pesquisadores, poderia citar vários aqui, e o professor Justino foi mais um desses, que agora está na Universidade do Texas, então eu até achei que ia colocar o logo da Universidade de Oxford aqui, mas não. Inclusive esse livro foi, se vocês verem, ó, Editor Oxford, porque nessa época ele estava em Oxford. Mas, agora o professor Justino é professor na Universidade do Texas, desde 2019, eu acho, que trabalha aqui no Departamento de Engenharia de Materiais Quânticos. Tem um grupo, Centro de Engenharia de Materiais Quânticos, aqui está o site, vocês podem visitar depois, também, do professor Justino. E esse livro do professor Justino é muito bom, porque ele é um ávido defensor e utilizador de softwares livres, e do Quanto Expresso também. Então, aqui está um dos seminários de apresentações do professor Justino, no qual deve ser um desses hands-on aí, que ele faz do Quanto Expresso, semelhante ao nosso também, do Quanto Expresso, que nós utilizamos. E se vocês pegarem o livro do professor Justino, pessoal, já na página, nos agradecimentos aqui, ó, vocês vão ver isso aqui, que é a grande parte, a grande maioria dos cálculos realizados e das figuras utilizadas nesse livro foram feitos, cálculos utilizando. Quanto Expresso, certo? Vou falar também um pouquinho do Gaussian, obviamente, no decorrer da disciplina. A parte de estrutura eletrônica foi feita com o X-Crisen, a visualização, a construção. Inputs feitos e visualizados com o VESA também, e os gráficos, estrutura de banda, DOS, P-DOSE, linearização, qualquer tipo de gráfico, com o Gnoplot, ou seja, todos os softwares livres, certo? Ciência de alto nível com software gratuito, ou seja, qualquer um de vocês tem condições de ser professor em qualquer universidade no planeta, e por menor o fomento que vocês tenham, só com software livre, e vocês terem publicações de elevadíssimo fator de impacto. Quanto Expresso, X-Crisen, VESA, Gnoplot, software que todos vocês têm instalado nos respectivos notebooks aí, porque, paralelamente às aulas teóricas, nós estamos fazendo o hands-on também. Então, quais os conteúdos que nós vamos abordar nesse livro? Capítulo 1, que é mais uma introdução aos materiais, o que pode ser estudado, modelagem de materiais e utilizando primeiros princípios, o que nós podemos utilizar e até onde nós podemos ir e quais as limitações da técnica. Sistema multieletrônico para a equação de Schrödinger, e finalizando, falando de Hart e Fock, e inicializando aqui as equações de Concham, teoria do funcional de densidade, ou seja, os artigos de 1964, 1965, ciclo, autoconsistentes também, no capítulo 3. Capítulo 4, propriedade de materiais em equilíbrio, as partes, parte fundamental. Capítulo 5, estruturas em equilíbrio dos materiais, cálculo, uma grande, é sempre uma busca de nós teóricos, comparar os resultados teóricos obtidos com o experimental. Então, aqui, parte teórica e experimental, aqui tem algumas coisas de STM, de cristalografia de raio-x. Propriedades elásticas, de estresse, lembrando que o estresse pode ser compressivo, tensivo, as deformações elásticas, bookmódulo também. Vibrações nos sólidos, os tipos de vibrações que nós temos nos sólidos. Quando eu falo sólidos, também estou me referindo a moléculas, nesse caso, que nós vamos ver. Fonos, vibrações, espectroscopia e parte termodinâmica, adós, pedós, fonos. Estrutura de banda e parte de espectroscopia de fotoelétron, então aqui nós vamos ver estrutura de banda. Propriedades dielétricas, propriedades ópticas, então aqui certamente vamos falar um pouco de estado excitado, de TBDFT, propriedades dielétricas também. E no último capítulo, ou seja, no 11, a parte de DFT e magnetismo. Esses capítulos são pequenos, nós vamos ver um por semana, um por aula então, que eu vou subir as aulas para vocês e hoje nós vamos começar com o capítulo 1, que é modelagem de materiais computacionais a partir de primeiros princípios. Tudo bem? Então, o Justino traz aqui uma frase, um parágrafo no qual ele fala, A modelagem de materiais se trata do desenvolvimento de modelos matemáticos para descrever e predizer, ou seja, nós podemos inferir em uma propriedade futura, de materiais no nível quantitativo, tanto quantitativo quanto qualitativamente também. Esses modelos matemáticos dos materiais constituem um componente fundamental, um componente chave das pesquisas no desenvolvimento de ciências dos materiais. ciências dos materiais, da parte de moléculas tanto orgânicas quanto inorgânicas, para quem trabalha com químicos orgânicos, para quem trabalha com químicos inorgânicos, que sintetizam complexos metálicos também, e varrem um grande espectro de técnicas e aplicações. Ou seja, nós teóricos fazemos a parte fundamental, a parte de estrutura eletrônica, mas nós temos que conciliar isso com as técnicas e aplicações do pessoal que trabalha com técnicas experimentais. Quais são essas? Depende. Pode ser a parte de espectroscopia de colisão de elétrons, pode ser técnica de UVVs, pode ser medidas de impedância, pode ser XPS, pode ser medidas dielétricas, certo? O que mais pode ser RMN, igual o Gaussian faz, cálculos de RMN, de hidrogênio, de fósforo, depende da técnica que algum experimentalista trabalha, isso vai nos nortear qual a propriedade que nós vamos calcular. Desde diversos tipos de técnicas e aplicações, que variam desde métodos de elementos finitos até propriedades atômicas em escala fundamental e nanoeletrônicas. Ou seja, nós temos dois espectros bem distantes de níveis de cálculo aqui. Nós temos desde os métodos bottom-up até top-down. E a mão está fora da câmera. Bottom-up e top-down, certo? No caso do bottom-up, nós trabalhamos com poucos átomos. No nível mais fundamental do que eu estou falando, nós podemos falar de couple-cluster, certo? 4, 5 átomos leves ainda, não são átomos com alto número atômico, átomos leves. Aqui nós fazemos couple-cluster, DFT, esse tipo de cálculo para estudar propriedades quânticas na ordem de picômetros. Então, aqui nós estamos falando do domínio quântico. Escala de comprimento aqui, né? Poderia também ter uma escala de tempo de cálculo, mas então aqui, ó, parte de estrutura eletrônica, bottom-up, no qual nós não temos nenhum fit, nem propriedades experimentais. Nós vamos fazer um cálculo de primeiros princípios mesmo, como se diz, ab-início. Então, nós vamos simular um sistema e obter uma propriedade. Se nós aumentarmos a quantidade de elétrons, se nós aumentarmos esse sistema, nós saímos do sistema bottom-up e estamos indo na direção de um sistema top-down, de cima para baixo de propriedades experimentais, construindo um modelo. Então, nós temos técnicas atomísticas, como dinâmica molecular, por exemplo, já na ordem de nanômetros, método de coarse-grain, ou também que nós poderíamos inserir QMM, nesse sentido aqui, e até chegar a finite element methods, metode elementos finitos. Nesse caso aqui, eu acredito que seja algum estudo do fluxo de calor sobre uma turbina. Parece, ó, uma turbina, que é a ponta da turbina, e como é que é a propagação de um fluxo de calor, ou uma roldana aqui, algo do tipo. Mas são sistemas maiores, sistemas complexos, como, por exemplo, o estresse sobre uma ponte, ou um carro, é bem comum essa figura, um carro de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 aqui, e um túnel de vento, como é que se passa aquelas linhas de vento, e como é que eles minimizam o coeficiente de atrito. São esses tipos de sistemas, bottom-up e top-down. Ou seja, existem diferentes tipos de cálculos que nós podemos fazer, dependendo da propriedade experimental que alguma pessoa obtém. Então, nós podemos fazer DFT, resolver equações, couple-cluster, dinâmica molecular, semi-empírico, dinâmica molecular de primeiros princípios, Bonde, Borbenhauer molecular dynamic, QMM também, até chegando no método dos elementos finitos. Nesse sentido, eu gosto muito. Talvez a segunda maior característica de quem trabalha com modelagem de materiais, e de primeiros princípios, seja a obsessão saudosa, salutar, a obsessão de comparar sistematicamente cálculos teóricos e experimentais. Então, o que eu trago, eu me identifico muito com essa frase do Schrödinger, que seria, sempre que se fala em teoria, nós lembramos de quem? Equação de Schrödinger, certo? Então, está aqui o Ernst Schrödinger, e eu me identifico muito com essa frase dele. Acredito que vocês também. Eu pertenço àqueles teóricos que sabem, por observação direta, o que significa fazer uma medida. Acho que seria melhor se houvessem mais destes. Ou seja, não fazer teoria por teoria. Obtendo um resultado que você não está preocupado com a unidade desse resultado, se ele tem uma representação experimental, se ele tem uma relevância experimental também, ou se ele está sequer na grandeza, na ordem de grandeza, um zero, dois zeros, três zeros, cada década dessa é uma ordem de grandeza, se ele está na ordem de grandeza de um dado experimental. Não fazer cálculo por fazer cálculo, só para ficar enchendo HD de funções de onda e de parâmetros. Mas sim, você analisar um sistema e poder predizer uma propriedade. Certo? Vocês, então, sentarem com alguém que é um experimentalista, que não trabalha com química teórica, nem com física teórica, mas ele tem um problema para ser resolvido. E vocês sabem, mesmo sem fazer experimento, vocês estão trabalhando com alguém do RMN, ou com um espectroscopista de, sei lá, o VVIS ou de infravermelho, vocês nunca viram um equipamento desse, mas ele tem um problema, ele tem uma molécula, ele tem um estiramento, ele tem um sólido, ele tem um espectro de fono, e ele precisa, sei lá, fazer uma elucidação das bandas daquele espectro, por exemplo. Então, nós nem conhecemos o equipamento, não sabemos nem aonde a medida foi feita, mas nós sabemos qual tipo de medida teórica que tem que ser feita e o que é que precisa para nós comprovarmos aquele dado. E a partir disso, calcular o nosso erro, comparado com o erro experimental, inclusive ver o erro experimental, se está relacionado com a nossa medida ou não. Nesse ponto, eu acho fundamental, a frase que é fundamental e muito perspicaz, essa frase do professor Schrenger. Gosto muito também, nesse sentido então, de correlacionar a parte teórica com a experimental, embora o nosso foco aqui seja todo teórico, mas quem trabalha comigo, quem trabalha no nosso grupo de pesquisa, está cansado de ouvir falar, que eu sempre falo que nós temos que não só dominar química teórica e física teórica, a parte de mecânica quântica, mas também toda a parte experimental, porque muitas vezes o experimentalista tem dificuldade de falar que tipo de cálculo que ele precisa. E não é obrigação dele, ele não trabalha com parte teórica, mas nós é que temos que identificar o que nós podemos fazer naquele conjunto de resultados para nós então termos uma publicação de maior fator de impacto, uma publicação mais concisa, mais robusta. Então, esse artigo da Science, olha só, de 2017, o professor Norskow, Jaramilio, ele traz exatamente o que eu estou falando, dada a síntese de um material, a síntese de um componente qualquer aqui, aparentemente é uma nanopartícula, mas poderia ser uma molécula orgânica também, tranquilamente. Então, dada a síntese de alguma molécula ou sólido, nós temos então um conjunto de caracterizações, seja elas qual forem, técnicas experimentais, depois a avaliação da performance desse material, novamente, seja ele uma colisão de elétrons, seja ela uma molécula orgânica, um complexo inorgânico, um sólido, uma probesquita, qualquer material que seja, avaliação da performance desse material teste, e um conjunto de dados de teoria. Na verdade, muitas das vezes, a teoria vem em primeiro lugar. Nós fazemos um conjunto de cálculos, fazemos um screening de melhores possibilidades de materiais ou moléculas, e indicamos para o experimentalista, esse material apresenta boa propriedade, sintetize ele. Esse material, para esse tipo de reação, parece promissor. Esse outro material é que é promissor para essa reação, sintetize ele. E depois nós temos, então, um produto. Nesse caso aqui, combinando teoria e experimento em eletrocatálise, insights sobre design de materiais. Design de materiais. Aqui, o foco é eletrocatálise, mas não necessariamente eletrocatálise, como eu estou falando, e sim depende se nós estamos falando de um sólido, se nós estamos falando de um líquido, ou de uma molécula orgânica, um complexo inorgânico. O importante é nós termos toda essa sincronia aqui, de síntese, medida experimental, avaliação de performance, ou teste de estabilidade e um conjunto teórico. Nós nos situamos aqui, majoritariamente, correto? Mas também temos que saber olhar esses dados aqui, para termos uma análise do todo. Então, esse tópico 1.1, o professor Justino traz aqui, teoria do funcional da densidade. Então, a modelagem computacional moderna, de materiais, de primeiros princípios, é uma variedade, é um tipo de cálculo teórico e computacional que existe. Bem, o denominador comum, a parte comum entre tais técnicas, geralmente, ela se chama teoria do funcional da densidade. Existem várias técnicas de cálculos teóricos e cálculos computacionais, só que grande parte deles caem na teoria do funcional da densidade. Tanto é que o livro trata de modelagem e propriedades utilizando DFT. Vamos ver um pouquinho de dinâmica também, dinâmica molecular de mulheres princípios, mas o foco aqui vai ser a parte do DFT. A qual, historicamente, data do nascimento do DFT, com os artigos publicados pelo professor Hohenberg Kohn, em 1964, no artigo Anomogineus Electron Gas. Então, novamente, quem trabalha comigo sabe que eu sou muito criterioso com isso, principalmente quando vocês estão escrevendo dissertações, teses, artigos, ou então quando eu participo de uma banca e alguém está falando lá, ah, não sei o quê, nesses cálculos aqui vou utilizar DFT, e aí ele cita DFT e cita alguém que usou DFT, ou cita um outro artigo que fez um cálculo de DFT. Não, gente, vamos dar mérito a quem precisa, a quem é, de fato, o mérito. Então, DFT foi cunhado, o termo DFT foi cunhado pelo professor Walter Kohn, o qual foi prêmio novo em 1998, junto com o John Pope. Quem foi John Pope? John Pope, das bases de Pope, os usuários de Gaussian aí vão saber muito bem, a triple zeta difusa polarizada, 631++ GDP. Então, professor Walter Kohn e John Pope, em 1998, foram laureados com o prêmio novo em Química pelo desenvolvimento de métodos computacionais para a Química Quântica. Então, professor Walter Kohn, ele que começou em 1964, e depois com o Chan, com a resolução das equações propostas em 1964, com esse novo artigo em 1965, então os artigos de 64 e 65 foi que cunharam, forjaram o termo DFT. Tudo bem? E aqui nós temos o número de citações, olhem só, citações por ano. Então, desde 1960 até 2010, 60, 2010, 60, 2010. Então, nós temos aqui, Paul Humbert Kohn e Conchan, como eu falei, é em 1964 e 65, Sir Playalder, 1980 e Perdeu Zunger, 1981, aqui, essa de cá, Sir Playalder, essa aqui, e o famoso funcional de troca e correlação que nós usamos tanto aí, PBE, Perdeu Burke-Bissendorf, 1996. Então, segundo o Justino, ele fala aqui que no final de 2010, era publicado cerca de dois papers por hora, no final de 2010, com o termo DFT. Bem, 2010, isso está muitos anos atrás, né? 11 anos atrás. Então, eu peguei e procurei novamente no Web of Science o número de publicações em 2020, que é um ano findado já, um ano finalizado, redondo. Então, no final de 2020, eu peguei todos os papers, fiz o mesmo cálculo que o professor Justino fez, e o resultado foi 3,6 papers de DFT por hora. Vocês têm noção? Então, se esses slides que eu estou conversando com vocês aqui, que já foi 21 minutos de apresentação, se ele durar uma hora, no final dessa hora, 3,6 papers foram publicados. Gente, é muita coisa. 3,6 papers por hora. Imagina, se vocês estão em um barzinho, sentado aí, tomando uma cerveja, passa 3 horas, quantos artigos não foram publicados? Então, é uma área que está crescendo, como vocês veem nos gráficos aqui, está crescendo exponencialmente. Então, vamos focar, vamos estudar toda a parte fundamental, a parte da teoria, a parte das equações, toda a fundamentação teórica do DFT, mas também nós não podemos só estudar a parte de fundamentação e todo o formalismo e toda a dedução, se vocês não sabem utilizar os programas, certo? E a química computacional e a física computacional é muito ingrata nesse sentido. Por isso que o pessoal faz piada, ah, pessoal que trabalha na lan house, ah, pessoal que aperta botão. Por quê? Sim, nós construímos input e para submetê-lo e para esse input rodar, nós apertamos um botão, geralmente é o Enter. Contudo, nós temos que saber muito bem o script que nós estamos escrevendo, ou então a sintaxe do input, ou qualquer coisa do tipo. Porque se vocês errarem uma letra, um asterisco, um mais, dois mais, dois asterisco, um underline, trocar um PBE, errar um sinal de mais, um sinal de menos, enfim, qualquer nuance que vocês errarem no input, ou vocês vão fazer um cálculo totalmente errado e vocês podem perder aí tranquilamente três meses de cálculo, dependendo do sistema. Nós já fizemos cálculo no nosso grupo ali, que demorou três meses. A gente pensou? Três meses de cálculo, três meses perdidos por conta de uma sintaxe errada no input. Ou então também, vocês podem não submeter o cálculo por um erro. E o cálculo não roda, simplesmente não roda, porque está faltando alguma coisa, porque vocês não deixaram uma linha em branco, porque vocês fizeram, inseriram um comentário com a diretiva errada, ao invés de ser exclamação ursiva ou então asterisco, cada programa tem sua sintaxe de comentário e os lugares apropriados para comentar. Enfim, qualquer que seja. Então, sim, apertamos botões, mas sabemos quais botões apertar e apertamos de forma correta. Então, no tópico 1.2, exemplos de alguns materiais de modelagem de materiais utilizando os primeiros princípios. Então, aqui o professor Justino vai trazer alguns materiais de algumas aplicações, desde estresse, de rasgar um material, no caso silício, materiais que são, no caso ferro, no cor do planeta Terra, e algumas aplicações, só algumas aplicações de quais tipos de materiais e moléculas também que nós podemos utilizar com o DFT. Então, nessa sessão nós vamos, de forma sucinta, apresentar alguns materiais, alguns tipos de cálculo envolvendo o DFT. E no 1.2.1, ele traz uma propriedade de nanodiamantes, certo? Explorando estruturas em nanoscala, diamantes detonados, detonação de diamantes, porque eles observaram que alguns nanodiamantes são observados em asteroides, quando colidem aqui no planeta Terra. Nós sabemos que o diamante é uma forma alotrópica do carbono, certo? Nós temos o grafite, o diamante, tem estruturas e hibridizações distintas. A parte termodinâmica é distinta, a parte cinética é distinta também. O que eu digo? Termodinamicamente, o diamante não é estável, então ele converte a diamante, contudo, essa cinética é muito lenta. Então, para nós obtermos, a partir do grafite, o diamante, nós temos que obter isso em altas temperaturas e elevadíssima pressão. Sim, é possível nós obtermos. Já falei isso para vocês, e eu já vi o pessoal obter diamante num forno micro-ondas, num reator de micro-ondas, um pouco menor que micro-ondas. Nanodiamantes, logicamente. Então, aqui, nós mostramos um cálculo desses materiais que foram descobertos em meados dos anos 80, onde nós observamos dois tipos de hibridizações, SP3 e SP2, ou seja, hibridizações relacionadas a diamante e a grafite. E o material é esse aqui, um cálculo realizado utilizando DFT para estudar a estrutura desses nanodiamantes. Então, aqui, nós temos dois nanodiamantes, um C147, carbono 147, com 1,2 nanômetros, e esse C275, com 1,4 nanômetros. Então, nós temos um core, como se fosse um core shell, mas o core, o núcleo, são diamantes, hibridizações SP3. E o shell, essa camada de fora, uma estrutura grafítica, uma estrutura tipo fullerena, com hibridizações SP2. Como esse cálculo foi feito? Foi construída uma estrutura tipo grafite e foi posta para otimizar. À medida que essa simulação ocorria, foi observado que a estrutura, ela convergia com um sistema que formava um núcleo, aqui dentro, com hibridização do tipo diamante. Então, era ser observado um diamante aqui fora e esse grafite, dentro, perdão, esse diamante aqui no core e esse grafite fora. Então, foi observado com medidas espetroscópicas duas hibridizações, como eu acabei de falar. Um core SP3 e um shell SP2. Vocês observarem aqui, o grafite, hibridização SP2 e aqui, hibridização SP3 do diamante. Então, o HOPG é High Ordinary Pyrolitic Graphite, altamente ordenado pyrolítico. Então, nós temos uma banda, uma banda bem larga, aqui mais ou menos em 285,5, quase 286, alguma coisa nesse sentido. O material de diamante, ó, apresenta uma banda aqui, banda de energia versus absorção, ó, em 285. E esse nanodiamante com 4 nanômetros, um nanodiamante similar a esse, mas esse é 1.4, ó, com 4 nanômetros, uma banda bem larga, com duas bandas aqui, ó, parecendo esse aqui do diamante e uma outra banda mais deslocada, a maior energia, ó, uma outra banda aqui próxima de 287. Já esse material achurado aqui, ó, em amarelo, nós temos o C147, que é esse aqui, ó, C147. Nós vemos, ó, deconvolucionário, olha a banda aqui, ó, uma banda aqui, bem centrada onde é o diamante, em 285, em 284. Outra banda aqui, também presente em nanodiamantes com 4 nanômetros, ó, também presente no diamante. E essa outra banda aqui, que devido a ser nanomateriais, as nanostruturas e o confinamento, essas bandas separam um pouco, relacionada à parte grafítica. Então, também foram observadas hibridizações distintas. E nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, o cálculo teórico casou certinho com o cálculo experimental também. Cálculo teórico experimental. Nesse outro aqui, o professor Justino mostra um cálculo de magnésio-boro-2, Mgb-2, da parte de supercondutividade dos materiais, capacidade calorífica de borato. Então, ó, uma propriedade chave dos materiais supercondutores é que, em baixas temperaturas, eles têm uma temperatura chamada temperatura crítica, a resistividade, ou seja, a resistividade elétrica cai a zero e o material se torna supercondutor. Geralmente, essa temperatura, essa transição, ela é observada com um delta. Nós temos uma função delta, um perfil, um jump, na capacidade calorífica. Então, essa é a estrutura do magnésio-B2. Demonstrado aqui. E nós temos, ó, a parte de capacidade calorífica e a temperatura. Então, diminuindo a temperatura, 50 Kelvin, 45 Kelvin, 40 Kelvin, na verdade, 39.5, eu acho, Kelvins, nós temos um delta, ó, um pulso na capacidade calorífica. Aqui é a temperatura crítica. Então, dessa região, ó, pra cá, nós temos um estado supercondutor desse material. Então, nós temos um pulso da capacidade calorífica e um decaimento agora. Certo? E se vocês observarem, os resultados teóricos coincidem com o experimental. Então, em experimental, nós temos, ó, esses triângulos pretos, que é essa curva aqui, ó, por Vang, quadrado azul por Boket, ó, quadradinho azul por Boket, círculo verde por Yang, círculo verde por Yang, todas as mídias experimentais. Um modelo teórico aqui, por Barden, Copper e Schrieffer, que é essa curva preta, na qual tem, tipo, um joelho, ele chama aqui, ó, que não foi observado experimentalmente, então é um modelo que precisa de uma acuracidade melhor, mas ainda assim é um modelo teórico, mas a temperatura coincide, ó. Então, um cálculo feito da FT do Shui, é tchau, no qual bate perfeitamente, olhem só, a acuracidade desse cálculo teórico com o experimental. 39,5, eu acho, nós temos um pulso, um decaimento semelhante às medidas experimentais, e aqui, ó, até embaixo o Kelvin, embaixo o T, 4 Kelvin, eu acho, essa região aqui, nós temos o mesmo perfil, ó, ou seja, um nível de cálculo aqui mais acurado do que esse outro do modelo BCS. Então, outro tipo de propriedade, propriedade magnética. Temos aqui um diagrama de fase, utilizando primeiros princípios para o ferro, o ferro que está lá no magma, no núcleo da terra. Então, o ferro, quando ele está em altas temperaturas e pressão, como o núcleo terrestre, nós chamamos de épsilon ferro, é uma estrutura hexagonal desse tipo, ó, uma estrutura hexagonal do épsilon ferro. E aí, nós temos um diagrama de fase, como esse aqui, ó, pressão, temperatura, aqui, sólido, líquido, desse ferro. Todas essas medidas aqui, são medidas experimentais, ó. Então, Brow e McQueen, losango, essas medidas aqui, uma medida experimental. Shane, bolinha preta, experimental, experimental. Então, esse aqui estudou alta pressão, certo? Esse losango, alta pressão. Shane, estudou baixa pressão, baixa temperatura, ó. Yo, et al, quadradinho, alta pressão e alta temperatura. Esses dois pontos foram pontos, pontuais. Boiler, estudou essa região aqui, pontilhada. Então, ó, de 100 gigapascal até quase 200 gigapascal, aumentando a temperatura. Um segmento de um diagrama de fase. E o Ines et al, um segmento também, com menor pressão e temperatura um pouco maior, ó. De, vamos pôr em 3.000 até 4.000 kelvins, de 50 a 100 gigapascal. Nessa faixa aqui, sólido, líquido. Então, o pessoal, utilizando todas as medidas experimentais. E o pessoal, utilizando cálculo teórico, tiveram acesso a um diagrama desse tipo, ó. Que fita perfeitamente os dados obtidos. Olhem só. Então, disse que a temperatura do núcleo terrestre, a pressão do núcleo terrestre, são 350 gigapascal. Então, a 350 gigapascal, nós temos aqui, e que no núcleo terrestre, nós temos um equilíbrio de fase entre ferro líquido e ferro sólido. Então, a temperatura, nós podemos inferir que a temperatura do núcleo terrestre é cerca de 6.600, acredito, que está aqui no livro do Justino. Só vocês traçarem aqui e vêm onde pegam. Ou seja, nós conseguimos calcular a temperatura do núcleo terrestre utilizando o cálculo DFT. Nesse outro caso aqui, nós temos simulações multiscala, entendendo a fratura do silício. Ó, nos exemplos discutidos até anteriormente, foi utilizado o cálculo DFT puro, onde foi estudado de poucos a centenas de átomos, certo? Eram sistemas menores. Entretanto, muitas propriedades materiais correspondem a sistemas multiscala, nas quais nós temos centenas até milhares de átomos. Muitas vezes, nesse caso aí, nós não conseguimos fazer cálculo com centenas a milhares de átomos, não um cálculo DFT, certo? É igual resolver a equação de Chironger. Átomos hidrogenóides, nós até fazemos no computador aí normal, fazemos esses cálculos na mão. Mas sistemas multieletrônicos, sistemas muito grandes, isso é impossível. O mesmo com o sistema DFT. Se vocês querem fazer um cálculo DFT num sistema pequeno, nós até conseguimos um notebook como esse aqui que eu estou apresentando, um computador que vocês têm em casa, num laboratório. Agora, sistemas extremamente grandes quanto esse, só realmente num cluster, computadores de alta performance. Então, muitas dessas, muitas vezes nós temos que fazer cálculos QMM, cálculos multiscala, ou seja, nível de teoria QMM, quantum mechanic molecular modeling. Ou seja, nós damos atenção a essa região aqui, utilizando o cálculo DFT, utilizando a parte aí, todo o fundamento de mecânica quântica, e todo esse restante atômico aqui, toda essa parte, todo o resto, nós utilizamos lei de Newton e dinâmica molecular. Esse é um tipo de cálculo, então, QMM, por exemplo. Nesse caso aqui, nós temos duas direções, lembrando que, pochete assim, nós temos uma direção, então aqui a direção 110, aqui a direção 001, e nós temos uma fratura, certo? Então, um rompimento aqui, de uma folha dessa, que é um material de silício. Modelo, snapshot, simulação multiscala, silício. Então, nós temos a fratura dessa camada aqui de silício, nessa direção. O que os autores observaram? Que, preferencialmente, a direção 001 é onde vai ocorrer essa fratura, essa clivagem, essa abertura do material, bem nessa direção aqui, 001. Por quê? Por conta da condição de simetria e de contorno dos vizinhos dos átomos de silício. Por quê? Se a direção da fratura está sendo aqui, os átomos A, com o símbolo A aqui, A1, A2, A3, A4, são os átomos que vão se romper. Por quê? Eles estão menos circundados por átomos vizinhos. Olhem só, esse átomo aqui, ele não tem átomos do lado esquerdo, tá? Então, ele se rompe aqui. O mesmo, quando esse se romper, o átomo 2 vai se tornar mais propenso a romper do que o B2. Depois, o átomo A3 aqui vai ter uma maior propensão a se romper, essa ligação do que um átomo B3, A4, A5, A6 e assim por diante. Por isso que o sentido de propagação dessa fratura vai ser esse aqui, o 001. E ela se propaga nesse sentido, como nós podemos ver na imagem, nesse snapshot da parte do cálculo aqui. Nesse caso, então, se nós temos até centenas a milhares de átomos, nós utilizamos um cálculo multiscala, como por exemplo, o QMM. Nesse caso aqui, foi feito, o professor Norskow fez um screening, ou seja, um mapeamento de várias composições de ligas binárias para a produção de hidrogênio e oxigênio, ou seja, o water splitting, ou a eletrólis da água, H2O produzindo H2 e meio de O2. Então, a descoberta de nossos materiais utilizando primeiros princípios, neste caso especificamente falando, a aplicação de catálise, para catálise e produção de hidrogênio. Então, sabe-se que um dos melhores materiais para a produção de hidrogênio e para toda essa parte de catálise é a platina. Contudo, platina tem seus problemas com gasto, metal nobre, caro para utilizar como um catalisador, tem a parte de envenenamento por moléculas orgânicas, fragmentos, monóxido de carbono é um deles. Então, nós temos aqui um gráfico, a abscissa ordenada da energia livre versus a energia livre de estabilização. Então, nós temos que a grande parte desses materiais aqui, então, são ligas binárias. Aqui nós temos o material host element, o material hospedeiro, o material primário, e depois o elemento soluto, onde está assinalado aqui, o material que foi inserido naquele material hospedeiro para formar a liga. Ou seja, aqui eu tenho A como host element e foi inserido no material B. Então, uma liga AB, no qual aqui é A e aqui é B. Então, a grande parte dos materiais apresentou alta energia livre. Então, eles estão situados aqui, certo? Certo? Então, eles estão por aqui e aqui com a energia livre crescendo. Nesse caso aqui, nós estamos até 1.25, ó. 1.25 QV, 1.25, isso aqui é a escala de cor que está sendo mostrada de 0.4 até 0.5 no máximo. Ou seja, até aqui, ó, a escala de cor até 0.5. Então, tudo bem. Atividade, estabilidade, a platina é um dos materiais mais utilizados. Por quê? Vamos pegar, ó, platina como host e platina como soluto elemento, lá em cima. Então, aqui nós temos uma bacia de cor azul, azul, dá uma energia livre de 0 a 0.1. Exatamente onde a platina se encontra, ó. A platina se encontra aqui de 0 a 0.1. E uma das grandes descobertas do professor, acho que eu tenho certeza que é o professor Norskopf, mas eu acho que o Jaramillo deve estar também, o professor Hammer, que fizeram isso. Eles publicaram até na Nature, na Science, a descoberta do bismuto platino, dessa liga binária de bismuto com platina. Então, se nós seguirmos na linha do host de platina, ó, que está aqui, e inserirmos bismuto, onde está o bismuto? Aqui, ó. Então, vamos pegar a platina como host e inserir bismuto. Está aqui. Continua de 0 a 0.1. Mas 0 a 0.1 é um range muito grande. Olha só, todos esses elementos aqui, ó, 0.1. Vamos traçar uma reta aqui, ó. Daqui para baixo, todos são de 0 a 0.1, de energia livre de hidrogenação. Só que, de 0 a 0.1, se nós medimos a estabilidade dessa energia livre do material platino bismuto, é um que apresenta uma das maiores estabilidades, ó. Uma estabilidade maior do que ródio-rênio. E depois vem esses aqui, ó, cádmio, ródio, irídio, ferro, são outros que eles chamaram a atenção. Mas um dos grandes materiais dessa descoberta aqui foi, aqui, professor Grilley, Norskov, professor Norskov e Grilley, foi o bismuto platina. Então, nós temos aqui um host de platina adicionando bismuto, tá aqui. Então, essa foi uma da descoberta. Agora, pensem, pessoal. Quantos elementos não tem aqui nessa linha para nós permutarmos com essa? Então, quanto de cálculo não foi feito aqui, ó? Cada ponto desse, cada curva dessa, foi um cálculo diferente, mapeando a posição, aonde que ocorria a dopagem, a fração molar da dopagem, calcular a energia, depois fazer as energias de absorção, depois calcular as energias de estabilização, e depois inverter quem era host se torna soluto, quem era soluto se torna host, até obter todo esse mapa aqui de couro. Fundamental, fundamental, porque uma vez com esse mapa de cor, nós podemos chegar em um experimentalista e falar assim, meu colega, está vendo todos esses pontos assinalados como azul? Aqui, ó, são materiais que apresentam uma energia de hidrogenação de 0 a 0,1. Mas eu também calculei a energia de estabilização, a energia livre de estabilização. Então, ó, eu te sugiro sintetizar bismuto platina, porque está aqui, ó, ou qualquer outro aqui, que depois vocês podem conversar com o experimentador aí, e ver qual que é mais viável para ele, qual o material desse que o experimentalista tem condição de fazer. Viram o poder, o tamanho da importância dos cálculos DFT, na catálise, na eletrônica, em todos os sentidos, na vida moderna como um todo? E agora o professor Justino traz uma timeline, que segundo ele é uma timeline menor do que aquela já apresentada pelo professor, pelo Martin, no livro do Martin, mas uma timeline muito importante também. Ou seja, o desenvolvimento, ó, uma timeline, agora que nós estamos mais familiarizados com a potencialidade dos métodos DFT, e da modelagem de materiais de primeiro princípio, é importante entender como que foi a descobertas e os aprimoramentos que essa teoria sofreu. Então, em 1964, nós tivemos, então, o gás homogêneo de Hohenberg-Kohn, as equações propostas e suas soluções analíticas por Concham, em 65, portanto, Hohenberg-Kohn em 1964, Concham em 1965, essas equações são o backbone, são o esqueleto de todo o cálculo DFT. Se você é teórico e trabalha com DFT, é inadmissível, fatídico, é inadmissível que vocês não tenham lido os artigos de 1964 e 1965. Inclusive, farão um resumo deles nessa disciplina. Em 1962, a inclusão de alguns termos relativísticos no DFT. Em 1980, LDA, Local Density Approximation, certo? Ser play-out, er, perdeu o zunger, os funcionários de troca-relação. Em 1984, as propriedades óticas que nós tanto gostamos aí, a parte de TD, DFT, Time Depend, TD, Density Functional Theory, DFT, e teorias de Hohenberg-Gross, onde nós podemos calcular as partes, correlacionar as partes de um espectro, V-Vis, com o cálculo teórico e toda a parte de estado excitado, S0, S1, S2, otimização de estado excitado e por aí vai, as propriedades óticas, 1984. Dinâmica Molecular de Primeiros Princípios, Carparinello, em 1985. Ou seja, nós tratamos o núcleo como a parte clássica, lei de Newton, em toda a eletrosfera com DFT, parte quântica, em 1985. 86, quase partículas de materiais de gap largo, materiais isolantes, no qual nós tínhamos, então, temos um problema de sobreestimação do band gap desses isolantes, em 1986, então, bem uma contribuição aqui. 86, 87, nós temos, então, o cálculo de dispersão de fono, propriedades vibracionais. 1988, o famoso Li-Yang Par e Beck, ou seja, no sentido da química quântica, a classidade da química quântica e energia de troca e correlação, aqui vai surgir, então, o B3-Lip, esses trabalhos vão nortear, vão moldar toda a parte de DFT na química, o shape, vão dar esse molde de toda a parte de DFT na química. Os colegas químicos aí, certamente, já ouviram falar, já fizeram um cálculo utilizando o Gaussian na disciplina de física química 4, e utilizaram o B3-Lips. Certeza? Alguma molécula orgânica. Fato. Correção de Huberth, em 1991, muito importante para sistemas correlacionados, cálculo de band gap, elementos terras raras, orbitais D, orbitais F, em 1981, correções de Huberth, que é um termo adicional no Newtoniano, assim como Van der Waals. GGA, em 1996, e também em 1996, o funcional de troca, a relação Perdeu-Burck-Pesendorf. Tudo bem? 1996. 1996, uma escala de tempo científica, foi ontem, mesmo em 1964, 65, que foi o surgimento do DFT, nós podemos, numa escala de tempo científica, academicamente falando, nós podemos falar que foi ontem. E o avanço nos algoritmos? Em 1959, nós tivemos a implementação de pseudopotenciais, nós vamos ver aqui o que é uma pseudização, pseudopotencial. 1969, pseudopotencial, norma conservada. 89, implementos no algoritmo, que vai estudar sistemas maiores. Em 1990, pseudopotenciais, PAL, Project Argumented Weight, P-A-W, que é um pseudopotencial, o soft e o PAL, em 1990, ultra soft pseudopotential e PAL também, em 1990, e Linear Scaling DFT, para cálculos de sistemas muito largos. Iniciando o DFT, para cálculos de sistemas muito largos, nós temos, então, o Linear Scaling, em 1991. E algumas razões por trás da popularidade dos cálculos de DFT. Uma das questões é a transferabilidade, ou seja, uma das grandes vantagens de se utilizar a modelagem computacional, e utilizar o DFT, é que é uma metodologia universal, de fácil entendimento, as equações são simples, proposta por Romberg, com e com o Chan, em 1964, e 1965, fácil de implementar, em outros, em diversos softwares, transferível, nós podemos comparar, então, um dado de DFT, com um dado, utilizado por outro nível de cálculo, e até com outra medida experimental. Simplicidade, as equações de Concham são simples e intuitivas, os artigos, vocês vão ver, de 64 a 65, são artigos pequenos, embora fundamentais, vocês veem, a cada hora tem 3,6 artigos publicados de DFT, correto? Então, não significa que os artigos são simples, só que eles são pequenos, curtos, mas são fundamentais, fantásticos, os de 64 a 65, de Concham, e Romberg, com e Concham, da parte, resolver, então, uma, uma, átomos, a equação de Tinoide e átomos hidrogenados, átomos hidrogenóides, que eram, então, possíveis de serem resolvidos naquela época, e sair daquele sistema, um sistema pequeno, simples, modelo, até estender isso para a ciência de materiais, e a Reliability, Reliability, traduzindo em português, tradução livre, seria o quão fatídico, é um, comparar aquele resultado teórico, com o cálculo experimental, ou seja, embora, dada a simplicidade das equações de Concham, e, embora, exista uma grande acuracidade nesses resultados, nós podemos fazer, implicar nos cálculos das propriedades materiais, que elas têm um acordo com os dados experimentais, da ordem de poucos porcentos, ou seja, nós conseguimos boa correlação teórica experimental, que desvia poucos porcentos, certo? É possível, então, fazer uma predição direta, e comparar quantitativamente, já vimos que qualitativamente também, dados teóricos, com propriedades experimentais. Com isso, nós podemos predizer, a propriedade de um material, ou de alguma molécula, a priori, nós podemos, claro, predizer, fazer um cálculo, para depois, comparar com algo que foi obtido. Transferibilidade de software, certo? Podemos compartilhar esse software, fácil escrita, hoje nós temos diversas linguagens aí, nós podemos, então, implementar a DFT em diversos tipos de linguagem, se o software foi escrito corretamente, se o DFT foi implementado corretamente, tanto no Quanto, quanto no VASP, quanto no SIESTA, quanto em outros softwares, os cálculos de energia e da densidade eletrônica vão ser os mesmos, apenas uma variação de casa aí, que é a flutuação de bit mesmo, da parte de flutuação de cálculo. E é um bom ponto de partida, certo? Embora, embora, tudo isso que nós vimos até agora, pode dar a impressão errada, de que DFT não há limitações, sim, há limitações, e não funciona bem para todos os sistemas, no qual é bem sabido, já que o DFT não funciona bem para todas as propriedades, como por exemplo, ligações que envolvem, Vanderbals, ligações de Vanderbals, na qual nós temos que usar uma correção do Hamiltoniano, como correção de Vanderbals, tanto é que nós temos um DFT, que é o DFT mais VDW, Vanderbals, típico em moléculas biológicas, que não é descrito corretamente, propriedade de absorção também, parte de TD-DFT, e especialmente quando nós temos lotacamentos, a queda para o vermelho. Nesse caso, o DFT costuma falhar, e nós temos então, vários e vários e vários, benchmarks de funcional de troca e correlação, qual que é melhor, para moléculas com lidação dupla, com cromóforo, sem cromóforo, com grupo doador, com grupo retirador, então, essa é uma das limitações do DFT, se tem metal, se não tem, se é um óxido, se tem centro metálico, então, o DFT, ele nos fornece respostas incorretas, mas nós temos para isso, o pós-DFT, correções pós-DFT, que são as correções no Hamiltoniano, ou seja, DFT mais Huber, DFT mais Van der Waals, DFT mais ou menos meio, vários tipos de DFT, para suprir essas correções, essas falhas que o DFT apresenta, e ter então, boa correlação com os dados experimentais. E finalizando, o professor Justino, no tópico 1.5, ele fala, modelagem atomística, modelagem atomística de materiais e propriedades emergentes, dado uma propriedade, dado a poderosa ferramenta do DFT, na predição das propriedades dos materiais, é natural nós perguntarmos, até que pontos nós podemos usar o DFT, e para qual tamanho de sistema? Bem, já que ele calcula bem a grande maioria dos sistemas, até que ponto, tendendo a infinito, nós podemos usar o DFT no sistema? Centenas de átomos? Milhares? Milhões? Qual o número de elétrons limite que o DFT vai responder bem? Seria lógico pensar isso. Contudo, nós temos que avaliar. Tudo bem, nós podemos extrapolar um sistema para utilizar o DFT, contudo, o poder computacional extrapola linearmente. Se nós estamos aumentando a complexidade do sistema, nós temos aqui complexidade do sistema e poder computacional. Aumentando a complexidade do sistema, uma curva de 45 graus, a potencialidade do... o custo computacional também está aumentando, ou seja, você está deixando de calcular uma molécula orgânica, um etanol, um baixo nível de cálculo, num notebook, e está calculando uma fita de DNA numa workstation, ou num cluster, está aumentando linearmente também. Então, uma pergunta que eu gostei muito que o professor Justino traz é a seguinte, é possível reduzir a ciência dos materiais, ou seja, diminuir esse cálculo, o reducionismo desse sistema para uma solução tão complicada quanto a equação de tirônimo? Nós podemos adaptar um sistema de forma que nós podemos resolver usando uma equação de tirônimo ou usando as equações de Concham, ou seja, esse tipo de reducionismo é uma visão realística e factível na prática, certo? O que é que o professor Justino está querendo dizer? Ao invés de nós pensarmos até que ponto eu posso calcular um sistema grande, não seria então interessante pensar assim, qual o menor sistema que eu posso calcular desse sistema proposto? Ou seja, por exemplo, uma fita de DNA dessa aqui, aqui é a vista por cima, forma de hélice, a vista lateral, forma de hélice. É realmente necessário fazer o cálculo de toda essa membrana aqui, não é fita de DNA, é uma diferente estrutura do complexo F0 para formar ATP e toda aquela síntese enzimática. É realmente necessário calcular esse complexo F0 aqui com o couple cluster? Nós temos máquina para isso? Ah, tá bom, o couple cluster é muito pesado, nós não vamos conseguir, Muller, Placid, mas então, será que é realmente necessário calcular esse complexo F0 com o DFT? Qual a informação, qual a importância disso? Será que não é um custo computacional muito grande o tipo de informação que eu preciso, que nós estamos querendo? Por isso que eu falei, a importância do teórico analisar os dados experimentais e ver que tipo de cálculo que ele precisa fazer para fechar aquele dado e ter uma publicação de maior relevância e fechar todo um raciocínio em cima daquele conjunto de dados. É necessário um cálculo tão complexo com um sistema tão grande quanto esse? Ou será que se nós utilizarmos só essa região aqui onde a reação vai ocorrer, que já é um sistema muito menor, olha quanto foi reduzido esse sistema e nós fazermos aqui um cálculo de dinâmica molecular ou então um cálculo de DFT que aí já pode ser feito num cluster ou num laboratório convencional aí de mecânica quântica, de materiais, de modelagem de... modelagem de materiais que nós temos. Será que não seria melhor então fazer um cálculo desse sistema aqui que é onde vai, não sei, ter um mecanismo chave fechadura, um mecanismo receptor limpo, elegante, ponta da proteína eles chamam. Será que não seria melhor fazer um cálculo desse sistema que é o que vai reagir ao invés de fazer um DFT disso tudo aqui? Um cálculo desse aqui pode demorar aí, vamos supor, vamos supor, não tenho noção do poder computacional, claro que depende da máquina. Pode demorar aí um mês? Tudo bem. Mas se no mesmo, utilizando o mesmo nível de teoria, se isso aqui demora um mês, se vocês forem calcular tudo isso aqui, vocês vão estender esse cálculo aí para um ano e a propriedade final que vocês vão obter é a energia de ligação desse aceptor aqui com algum ligante. Seria necessário então calcular tudo isso aqui? Não. A resposta é não. Então, o quão nós podemos simplificar um sistema para poder fazer um cálculo de forma mais rápida e ter uma resposta factível? Essa é uma pergunta. uma vez um aluno meu me falou que foi que ele assistiu uma banca e um professor de forma muito lógica e eu gostei muito da pergunta falou assim por que que você utilizou o DFT para calcular esse sistema e não um bom método sendo empírico? Perfeita a questão. Perfeita. Será que era realmente necessário utilizar o DFT? Ou só porque nós temos máquina e tem poder computacional nós vamos fazer um computer cluster e um Mueller cluster realmente precisa? Será que nesse caso um semi-empírico de alto nível um bom método semi-empírico propício para aquele sistema ali não seria adequado? Fica a questão aí para a gente pensar. Em vez de pensar em aumentar a complexidade do sistema e cada vez poder computacional maior será que com a máquina que eu tenho eu não consigo calcular um sistema mais reduzido? Tudo bem, gente? Finalizamos aqui então o capítulo 1 e como eu falei esse livro do Justine é um livro bem mais sucinto do ponto de vista não vamos abordar tanto temas quanto no caso do livro do Martin principalmente da parte de física do estado sólido e aí no capítulo 2 ele já começa com o sistema multieletrônico da equação tirônica e o capítulo 3 já é já é DFT olha só 59 minutos e 30 segundos eu vou falar aqui me despedir de vocês vou gastar 30 segundos então 25 agora me despedindo de vocês só para dar uma hora de aula para que nessa uma hora 3,6 artigos de DFT tenham sido publicados tudo bem? pessoal bons estudos eu subi eu disponibilizei o livro para vocês tá? então quem quiser perguntar alguma coisa vou disponibilizar a aula depois pode perguntar pode escrever mandar chat nós temos um grupo whatsapp aí é só me procurarem uma hora e cinco 3,6 artigos de DFT foram publicados até mais tchau 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 tchau